Beijo menor, pegando fogo e racista Vai esse mano que te olha com a vista torta Fecha a porta, paga a vista Um tênis de horda, vive a vida Mas cê vê a vida com a alma morta Não suporta a dor de ver um irmão morto Com o dinheiro do seu pai Que nunca passou no sufixo Toma somo, meu verso tá com fogo Não preciso de muito, sei me virar com o cu Me inspiram, racionais, MC de sabotagem Aqueles que passam no rap de mensagem Rap é compromisso, não é viagem Mas o rap hoje, poucos passam essa letraje E eu ganho a siena por Blue it